Fizeram um edito Nele estava escrito Se num prazo de trinta dias Qualquer que prostrar Anoncente ao rei Será jogado aos leões E em alta voz Se apregoavam Pra todas as gentes De todas as línguas e nações Quem não se prostrasse Quem não adorasse A estátua real O cheiria lançado Na fornalha ardente Com a morte brutal Daniel Misael Ananias Asarias Não temeu a morte Mas firme e forte Mas firme e forte Manteve fiel Na fornalha ardente Na fornalha ardente Aqueles três crentes Terão um grande show Em alto estilo de cabeça De cabeça erguida Com Deus Com Deus Com Deus caminhou Deus faz desse jeito Se o crente é direito Meu Deus é fiel Não mede distância Não mede distância E se for preciso E faz de um crente E faz de um crente Um herói da fé Surpreende o crente Em suas fraquezas Em suas fraquezas Em suas fraquezas Lhe põe de pé Se for jogado numa cova Ou dentro da fornalha Ele entra contigo Meu Deus nunca falha Você é ungido Está protegido Não tens que temer Se for vendido Como escravo Pra ser esquecido Deus muda os planos Te faz conhecido Confunde os homens O mal é vencido E você vencedor Daniel Misael Ananias Asarias Não temeu A morte Mas firme E forte Manteve Fiel Na cova Jogado Mas foi Amparado Pelo Deus Do céu Não houve Uma noite Mais linda E perfeita Que ele viveu Eu creio Que ali Deus mandou Um banquete Serviu Daniel Na fornalha ardente Aqueles três Trentes Derão um grande show Em alto estilo De cabeça erguida De cabeça erguida Com Deus Caminhou Deus faz desse jeito Se o crente é direito Meu Deus é fiel Não mede distância E se for preciso Ele desce o céu Ele honra o crente Cuida do crente Protege o crente Não larga o crente Está com o crente Em todo o tempo Lutando em seu favor Ele ama o crente Ele ama o crente Exalta o crente E faz de um crente Um herói da fé Supreende o crente Em suas fraquezas Lhe põe de pé Se for jogado Se for jogado numa cova Ou dentro da fornalha Ele entra contigo Meu Deus nunca falha Você é ungido Está protegido Não tens que tremer Se for vendido Como escravo Pra ser esquecido Deus muda os planos Te faz conhecido Confundiu os homens O mal é vencido E você vencedor